Fala meus telespectadores, tudo bem? Bom, hoje estou aqui em mais um episódio de AVP Evolution Desta vez estou jogando com o Alien novamente E bom, esse parece ser o último episódio de Alien De jogar com o Alien, né? Porque ainda tem mais um episódio com o Predador Nesse episódio eu vou ter que lutar com o Super Predador Então, eu fiz um mega update no meu Alien, cara Eu comprei força, eu comprei também Fúria para o meu Alien Eu modifiquei a armadura do meu Alien E, beleza, eu estou pronto para outra Vamos ver que tipo de Predador é esse E vamos jogar Beleza, estou aqui já na minha arena, cara Já veio o Predador em cima de mim, cara Puta que pariu Nossa Senhora Vai de mim, cara, sai demônio Caraca Ok Qual que é a minha estratégia em cima de mim? Eu não sei qual que é a minha estratégia, cara Ele não para de jogar essas coisas Caramba, para de atirar Meu Deus do céu, cara O que eu vou fazer aqui? Olha isso Que isso? Caraca, velho Não é que eu vou matar um bicho desse Que não para de atirar Meu Deus do céu, Berg Vamos para cima dele, né? Vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele Ah, ele me acertou, vagabundo Ah, agora sim Agora você vem para a batalha, né? Seu filho da mãe Meu Deus do céu O cara é foda Ok, corre para trás Regenera Será que ele vai atirar em mim? É, agora ele vai atirar Volta a atirar de novo Filha da puta Não Não, para de atirar em mim, cara Nossa, você é chato para caramba Ai Caraca Agora você já era, meu filho Já era Você já Ai, calma Calma, volta Sai daqui Sai Sai, corre, Berg Corre Recupera a vida Uma coisa também que eu fiz, galera Não foi ter tirado essa cauda Porque eu estava com uma outra cauda Apesar da outra cauda ser melhor do que essa aqui Eu acho que essa aqui Ela comba mais Ela consegue dar uma sequência de golpe Mais do que a outra cauda Caramba, esse Predador não para de atirar em mim Meu Deus do céu Predador Camper do caralho Ai Ai, você acha que você vai me matar? Eu acho que você vai me matar Vem Onde tiver essa fúria logo aqui? Meu Deus do céu Agora está ali um Predador Está vindo um Alien Meu Deus do céu, Berg Atira essa fúria Caramba Tem Alien aqui ajudando o Predador, cara Ah, não Nossa, mas caramba Dos Inferno Esse Predador não para de atirar essas armas E tem um Alien em cima de mim Meu Deus do céu O Alien está ajudando o Predador, cara Não Meu Deus, cara Eu vou ter que precisar de outra fúria Ai Estou perdendo vida aqui, Berg Caramba Meu Deus do céu, cara Ativa a fúria Eu comprei 11 fúrias, cara Para tentar ver se eu consigo passar essa prova aqui Numa boa Eu sabia que ia ter Alien Ajudando o Predador Porque das últimas missões que eu fiz Cadê o Predador? Porque ele sumiu agora, cara Cadê o Predador, cara? Onde tem esse maldito? Não, não Sai daqui Meu Deus do céu, cara Ele pulou lá para cima Caraca Ele voa também Pelo que eu estou vendo Caraca, mano Não dá Não dá, cara Não dá para pegar esse cara Não Vem cá Vem cá, meu filho Tem um monte de alien em cima dele agora, cara Meu Deus Ele pulou de novo Não Meu Deus do céu, cara Ele está machucado O que aconteceu? Tirou a máscara Beleza Agora vai lutar comigo sem máscara Ok Vamos ativar mais outra fúria Que tem dois aliens em cima de mim, cara É assim É desse jeito O maldito do alien Ajuda o Predador Em vez de me ajudar, cara Ok Ele vem em cima de mim Ih, meu filho Você não vai aguentar não, meu filho Toma um ataque especial Pegue esse alien Você que eu matei ele? Será? Boa, pessoal Aquameia está dividida com você, guerreiro alien Você salvou seus irmões de... De que? De escravidão Continue em evolução e aprimore suas habilidades à perfeição Para proteger ainda mais a rainha da... E a Aquameia, cara É só isso? Completei a missão, cara? Beleza Completei a missão aqui com o alien Consegui concluir a história do alien Foi uma missão bem rápida A próxima vai ser a do Predador Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo, compartilhe Curta, adiciona seus favoritos Se inscreva, se inscreva no nosso canal E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!